Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Janaína, desde pequena, se interessa por temas como sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Em casa, a família adota medidas para economia de energia elétrica e água. Quando a jornalista soube que qualquer pessoa poderia participar do Fórum Mundial da Água, ela logo se interessou. O interesse pela água, por cuidar da água, veio de uma influência familiar desde a minha infância, né? Já que a gente tinha políticas internas de não ter banhos demorados, de sempre reservar a água. Pessoas como a Janaína vão poder participar da Vila Cidadã, um evento que acontece dentro do Fórum Mundial da Água, nesse espaço aqui de 10 mil metros quadrados na área externa do Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A vila deve receber 5 mil pessoas por dia e vai ter cinema, exposições e um espaço para troca de ideias e experiências. As inscrições são gratuitas e qualquer pessoa pode participar. A cultura da água, do não desperdício, do uso racional, ela tem que ser ampliada, as pessoas têm que se qualificar para isso. Então, nós estamos criando um espaço onde as pessoas vão poder, através de uma porção de atividades, ter essa percepção. A Janaína já fez a inscrição e garante que o que aprender no evento vai levar para dentro de casa e para os locais onde frequenta. Meu principal interesse no Fórum é ter esse embasamento teórico para poder argumentar com as pessoas ao meu redor para economizar em água.